Está à procura de uma hospedagem de qualidade na Timberhost, meu irmão. Em qualquer compra, você ganha 15% de desconto. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo Wanted, fechou? E aí, rapaziada, beleza? O Wanted aqui trazendo mais um vídeo. Então já deixa aquele like e não esqueça de se inscrever no canal. E hoje, como vocês podem ver, é um aviso muito importante. Por que um aviso importante? Porque hoje não teve dele o vlog do gordinho. Eu já tive alguns problemas técnicos e já estou regravando ele pra postar amanhã. E hoje eu vou lançar mais um vídeo aí como só um vídeo aleatório. Deve ser de ETA5 ou talvez MTA, só pra o canal não ficar sem vídeo além desse aqui. Então é isso aí. Deixa aquele like e não esqueça de se inscrever no canal. E eu peço perdão aí por não ter saído dele o vlog de hoje, fechou, mano? Então é isso aí. Fui!